Oi, tudo bem? Sou o Sandro Donizete do Empoderando Pessoas Sou facilitador certificado de AXIS, tudo bem com você? Gostou aqui do nosso S de super, 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 super? O que eu quero falar com você hoje? Isso aqui é uma série de nossos vídeos, de 365 vídeos Acho que esse é o sexto vídeo, se eu não estiver esganado Bom, vamos lá O que está certo sobre você, que você não está percebendo? Essa pergunta é legal a gente começar a se fazer O que eu fico colocando aqui são ferramentas de AXIS Para ir despertando mais a consciência É essa a ideia, tá? Então você que já está me acompanhando Tem percebido que os vídeos têm seguido essa linha O que está certo em mim, que eu não estou percebendo? Fica nessa pergunta Nós fomos criados para a gente se auto-julgar o tempo inteiro O tempo inteiro se julgar Você não presta, você é isso, você é aquilo, você não vai ser ninguém Você... Quando eu era criança, às vezes eu escutava Você é vagabundo, você é isso, você é aquilo Ou então, fecha essa perna, menina Que se não eu te dou a mão na boca Antigamente, era pior ainda, né? Onde você era castigado, onde você era punido Por você ter falado alguma coisa Pai, posso fazer uma pergunta? Mãe, posso fazer uma pergunta? Criança não fala aqui agora Não é? Então o que ia acontecendo? Você inibindo a criança que tinha dentro de você Aquela criança curiosa de perguntar, de questionar Você é inibindo E isso vai fazendo com o quê? Com que todo o seu talento, capacidades e qualidades Elas são embotadas Elas vão ficar lá dentro Recalcada, guardadinha Aí você chega hoje adulto Não consegue colocar nada para fora Quem sou eu? Não sei Ah, estou buscando Não é assim? Às vezes a gente fala, não é? Por quê? Porque o julgamento é forte Se eu pedir para você fazer agora Uma lista dos seus defeitos Você não vai fazer? Rapidinho uma lista dos seus defeitos E eu tenho tal defeito Tal defeito Porque o meu cabelo Porque a minha pele Porque a minha roupa Porque a minha barriga Porque isso Porque aquilo Vai ter um monte de defeito Você vai elencar Porque a gente foi criado Para expor sempre O nosso julgamento O tempo todo O nosso julgamento O tempo todo O nosso julgamento Faz sentido O que eu estou falando para você? Então E se O seu pior defeito Fosse o seu maior talento Mas você nunca soube Porque você Recalcou tudo isso dentro de você Guardou isso tudo dentro de você Não é? Será Que o seu maior talento Seria o seu maior defeito Que você não sabia o que era? Que você guardou dentro de você? Ai Mas quando eu guardo Dentro de mim São coisas negativas Você não sabe Você não sabe Você não sabe Você não sabe Então a pergunta é O que está certo em mim Que eu não estou percebendo? O que isso vai ajudar você? Você está perguntando para o seu corpo Está perguntando para o universo Que eu fui através de você Para que te mostre Gradativamente O que está certo em você Que você nunca percebeu? Às vezes você tem Uma tremenda comunicação Você tem muita criatividade Você tem ideias novas Negócios novos E você nunca percebeu isso Porque você nunca colocou isso para fora Porque você nunca se perguntou O que está certo em você Você sempre se perguntou O que está errado em você O que está errado aqui Quando eu estou percebendo Olha como é diferente O que está certo em mim Que eu não estou percebendo Olha como é mais leve Quando você faz uma pergunta O que está certo em mim Que eu não estou percebendo Não é verdade? Fez sentido para você? Tocou aí? Então Então comece a se perguntar Todos os dias Todas as horas O que está certo em mim Que eu estou percebendo Agora fique na pergunta Porque a resposta É a resposta que você já tem Limitada de julgamento Essa a gente não quer Eu quero que você apenas pergunte E fique na resposta E deixe o universo mostrar para você Valeu? Fez sentido para você? Pense agora Em cinco pessoas Que você acredita Que também vai fazer sentido para eles Cinco pessoas E compartilhe com essas cinco pessoas Fez sentido para você? Vai fazer sentido para elas também Então clica aí Clica no link Compartilha com seus cinco amigos Em que você acredita Que vai fazer um sentido para eles Tá bom? E me aguarde no próximo vídeo Um abraço E me aguarde no próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.